Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje, adivinha, adivinha, vamos reagir a Banda de Javô Me Libera, clipe, vamos só ver Cinco anos atrás, bora reagir a esse clipe aí, eu e o cara do momento, o James Vai, hã Oxi, no meio do nada ali ó Nossa Toma O show? O Jesus do nada Oxi, mano, que isso? O show do nada O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se eu sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o seu amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou Um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou Um brinquedo pra você Eu quero te consumir Quero você todinha pra mim Eu quero te consumir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor Se não sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor O que pensa que eu sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor E o Júnior ali, parece que eu sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou Um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha, amor O que fez pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou Um brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Aí cortou ele ali, ó Quero você todinha pra mim E o Júnior do Nada O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou me libera, não insista, vai viver o outro amor E do nada, aí desliga tudo Uma corrente elétrica ali, tá passando o que? Aparece o olho Acabou Fechou É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia Só pra botar uma nostalgia em vocês Dar uma relembradinha no passado Beleza? Dá um tchauzinho ali pra rapaz Vagabundo Tchau, rapaziada Ai! Se inscreve Deixa o like aqui embaixo Pro meu papai E é nóis! Falou!